Os bastidores de Bahia 3, Curitiba 1. Legenda por Sônia Ruberti 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! E aqui tá bem Tá bem de cabelo E as perrinhas de jogador A gente espera que um deles também possa Criar isso também Valeu, um abraço Tá aí, né Bastidores Bahia 3, Coritiba 1 Galera Bahia dominou o jogo, né Bahia dominou o jogo É muito bom A gente fica muito feliz em ver a evolução Contra o Vasco Ficou aquela dúvida Se tinha sido uma evolução ou não E realmente foi uma evolução Então agora É a gente continuar nessa crescente E em algum momento A gente vai perder, né Mas enquanto a gente conseguir crescer Crescer, crescer, crescer e seguir Vai ser massa Vai ser muito bom, beleza? Próxima partida, quarta-feira Contra a equipe dos Santos Esses foram os bastidores A gente vai ficando por aqui, né Lembrando a vocês aí, ó Deixa esse joinha Deixa esse like massa Ajude o nosso canal aí Ajude a gente a crescer Cada dia mais e mais Valeu? Estádio Esquadrão se despede Um abraço e agora eu já fui Estádio Esquadrão O seu canal do Youtube Com as notícias do futebol Do Esporte Clube Bahia Diariamente postando notícias E informações do nosso Esquadrão de Aço Inscreva-se no nosso canal E fique sabendo de tudo Do nosso tricolor Por favor Por favor Specie já postando um vídeo Contra a equipe Conseguir CEO SaIGN Saigue Saigo Saiba 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 O que é isso?